Edna tem 19 anos, e eu nem preciso dizer a beleza que ela tem. Ela, o bairro onde mora, todo mundo quer, e ela tem um problema, uma dificuldade, porque ela tem uma deficiência de audição. Ela é cuidada pelos pais e raramente ela sai de casa sozinha, exatamente por isso. Naquele dia, ela vai ao mercado, acompanhada do afilhado. Ela foi comprar doces. Depois das compras, ela deixa o afilhado em casa e Edna desaparece. As horas passam e Edna não volta. A família fica no mais absoluto desespero. Perto da casa de Edna, uns meninos estão jogando bola. A bola cai longe e, de repente, um susto. Ali está a garota de 19 anos. Exatamente isso. A garota de 19 anos morta e os sinais são evidentes de que ela acabou sofrendo abuso. A questão é, a polícia investiga e não consegue encontrar uma resposta. Põe-nos, cidade. Os parentes cantam no velório da jovem assassinada. Tentam consolar pai e mãe que estão ao lado do caixão. Com o celular, a amiga grava também o trajeto percorrido dentro do cemitério da saudade. Quem está presente se despede como pode. Todos se reúnem ao redor do túmulo. O caixão, coberto por flores, passa. E o adeus é dado com aplausos. Dona Domingas, a mãe, não consegue olhar até o fim. É um golpe baixo. Ver a ordem natural ser invertida. Acompanhar o enterro da própria filha. Durante toda a entrevista, Domingas segura firme as fotos da filha. O pai acompanha calado e de perto. A mãe, então, decide contar que a filha foi ameaçada. Ela está sendo ameaçada por um século de dois meses por uma menina. Que menina? Uma moça chamada Daniele, que estava ameaçando de bater nela por ciúme do namorado. Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Os moradores ainda estão inconformados com a morte brutal causada a uma jovem de apenas 19 anos. Uma jovem que era deficiente auditiva e que era muito querida aqui na comunidade. Ela morava aqui, nessa casa de número 16, que, ironicamente, tem uma bandeira do Brasil estampada na parede. E aquele ali é o seu José, o pai de Edna. José remoia a memória dividida entre passado e presente, separado pela dor e pela felicidade. A maldade que fizeram com ela, não tem cabimento. Eu nunca fiz mal para ninguém, nem ela. Não tinha maldade com ninguém. Não dá para acreditar. Era sábado à noite, por volta de 8 horas, 10 para as 8, quando a garota entrou exatamente nesta rua. Rua dos Girassóis. Vem até este bar, que fica bem aqui, quase na esquina, parede amarela, telhado curto. O pai estava aqui. Seu José se divertia com os amigos. Encontrou a filha, que queria comprar salgadinho. Estava acompanhada de um garotinho de cerca de 6 anos, afilhado da família. Depois disso, depois de pegar o salgadinho e mais 2 reais, fez o caminho de volta. Ela estava em casa, estava muito feliz. Ia bem na escola. Segundo a própria família, sempre foi uma garota muito aplicada. Naquela noite, não imaginava que seria surpreendida de forma tão covarde. Fez exatamente este percurso. Entrou na rua Leonel Azevedo, onde mora com a família há pelo menos 15 anos. Casa construída por pai e mãe, com muito suor e muito trabalho. A garota caminhou por aqui. E logo adiante, na próxima quadra, encontraria a casa da madrinha. Era lá que Edna pretendia deixar o afilhado de apenas 6 anos. Bem na porta está a Manicure, amiga da família, Vitória. Uma das primeiras pessoas a encontrar o corpo. Foi exatamente aqui que Edna deixou o menino. E na sequência, segundo os vizinhos, teria seguido por aqui. Edna foi encontrada sem a parte de cima da roupa. Estava com os braços abertos no meio da mata, que nós já conseguimos visualizar deste ponto. A informação dada pelos moradores é de que um parquinho foi montado nessa região. Parquinho este que estava sendo muito frequentado por crianças e adolescentes. Local que Edna adorava. A grande questão da história é que este parquinho, na noite do crime, não estava lá. Talvez Edna não soubesse disso. Os moradores que acompanham toda a movimentação da reportagem. São amigos, são parentes, são vizinhos. Gente que adorava essa garota de apenas 19 anos, que comemorou, não há muito tempo, o aniversário de 15 anos. Uma grande festa em que todas essas pessoas estavam. O corpo dela só foi encontrado quase 24 horas depois e já era tarde. Os caras estavam jogando bola. Foi aí que encontraram. Levamos 5 minutos para chegar até aqui. O terreno baldio já aparece. Onde exatamente ela estava? Lá embaixo. A gente tem que ir andando por aqui e a gente chega no local. Ou seja, para a gente chegar até o local, a gente tem obrigatoriamente que cruzar por esse portão aqui e seguir por essa estrada de terra que tem um difícil acesso. Tem. A grande questão é a seguinte. Edna viria aqui sozinha ou ela foi de fato arrastada? O próprio pai, em depoimento, as amigas, a dona Fátima, contam claramente que Edna pode ter sido assassinada por mais de uma pessoa. Ninguém aqui na comunidade acredita que a garota de apenas 19 anos, sendo deficiente auditiva, teria seguido por esse trajeto sozinha. Repare, é um local de difícil acesso. Há mata de todos os lados. Não há nenhuma construção por aqui. Quando os garotos jogavam bola, perceberam que algo estava errado. E quando entraram neste ponto, olha só. Tem que passar por entre as árvores. O chão muito molhado por conta da chuva da madrugada. E este era exatamente o cenário construído quando a polícia chegou aqui. A jovem Edna, pele morena, jovem bonita. Olha só. Estava caída bem aqui. Existe um resto de estrado, de cama de casal nesse ponto. Um travesseiro e o saco de farinha citado pelo seu Braz. Uma coisa é bem de acorda, pensando naquela que você viu lá. Eu vi de perto, daqui assim, eu fui jovem, eu fui ver de perto, sim. Ela estava sem roupa? Não, não estava sem roupa. Estava com uma brusinha aqui, aqui nesse meio, assim, olha. E a cabeça coberta com saco. Um saco de farinha de trigo. Há moradores que contam que um carro preto ronda pela comunidade nas madrugadas e também durante a noite. Esse carro preto, é que estão dizendo que está sumindo o menino. Sumiu, sumiu da banda do Pantanal, estou retrato dele por todo lugar. Por isso surgiu a dúvida de ela talvez ter sido vítima. E falaram também que ela entrou no carro preto. É o que está rolando na rua que eu moro. E que esse carro preto estaria capturando crianças e adolescentes, fazendo algo que ainda é desconhecido, E, na sequência, desovando os corpos exatamente neste ponto. Muito terrível. Não teve um ser humano que não viu uma situação dessa, que não se abalou. A família toda destruiu a vida da menina, destruiu a vida da família. A mãe está arrasada. A estudante teve o rosto desfigurado. A perícia não apontou se ela foi arrastada ou obrigada, sob a mira de uma faca ou arma, a entrar no matagal. O caso veio parar nesta delegacia, mas foi transferido para a divisão de homicídios de São Paulo. Como se tirasse um pedaço da senhora? Com certeza, tirou. Tinha dois filhos só, uma menina e um menino. Tirou um pedaço de mim. E, na verdade, até agora, nada foi descoberto. Até porque, pelo número de assassinatos que se tem pelo país, em São Paulo, o número também é muito alto, apesar de que é um dos mais baixos índices de todo o Brasil, é muito difícil uma divisão de investigação de homicídios conseguir resolver os casos. Tudo é muito precário. As técnicas são boas, mas não existem policiais suficientes para a investigação, não existem condições técnicas para a investigação. A perícia tem que se desdobrar, a lei do silêncio impera, portanto, é por isso que, no Brasil, de 100% dos assassinatos, 7% vão os bandidos condenados para a cadeia. Então, isso explica bem o porquê dessa história.